O Teveiro de Deixar Seja o ponto da batata Seja o seu ponto da batata Pra tudo tenho soluções Grita o homem da gravata Promessas que são aos vidões É o ar que não desata Não te deixes ir abaixo Não perdeis a energia Basta do teu rebalache É assim o dia-a-dia Sempre com o teu Prova com os teus árvores Sendo contra Bota o teu trabalho Sendo contra Escreve-se com capa Sendo contra Não te deixes ir abaixo Sendo contra Sendo contra Sendo contra Sendo contra Sendo contra Obrigado! Aaaaaaah!